Fala pessoal, Rodrigo Costa do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom com vocês? Bom, sem churromelas, vamos pra lá Vídeo número 2 da pequena série Construindo, desenvolvendo, projetando, prototipando um circuito estrobo de LEDs Rodrigo, o que é estrobo? Aquele LED que foi um piscano e tal tipo uma boate de discoteca? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Vamos no primeiro vídeo, pra quem assistiu Pra quem não assistiu, vai, tá convidado a assistir É o último vídeo aí, foi há 4 dias atrás na data de hoje, é 1º de março de 2019 Então, vocês cliquem lá e vejam A gente primeiro desenhou o circuito na mão pro pessoal também que tá estudando aí a nossa playlist de simbologia eletrônica Então, desenhamos o esquemático do circuito na mão Hoje, vamos desenhar Vamos fazer o design, né? Elaborar o design do circuito Mesmo no circuito, utilizando o software gratuito Autodesk Eagle, pessoal Bom, vamos pra lá E vocês vão aprender a desenhar no Eagle Porque depois disso, pode ser que tenha placa Que tenha isso, isso e isso Mas vamos por partes Ninguém planejou sobre o EagleCAD E nós vamos agora Então, vamos pra lá Bom, pessoal Tamo de volta E agora, ó Só tô mostrando aqui pra vocês Página do YouTube, né? Nosso canal, Eletrônica para Todos E mostrar pra vocês que nós vamos falar Sobre esse vídeo aqui, ó Onde tá o mouse Vou clicar pra fazer um barulhinho Circuito simples e fácil De estrobo de LEDs O que nós vamos fazer Já mostramos o circuito, tá? Eu tô mostrando o canal de propósito Pra quem se baseou apenas no desenho manual Agora nós vamos desenhar aqui no Eagle, tá? Autodesk Eagle Um software gratuito da Autodesk Pra fins educacionais e caseiro E nós vamos desenhar o circuito aqui Então, estamos baseados nesse último vídeo Que foi gravado há quatro dias atrás Vocês podem ver aqui, ó Ok, então vamos em frente Bom, o Eagle já tá aberto Ele vem assim Então vamos em projetos Eu vou criar mais um projeto aqui Ah, Rodrigo Foi você, então, que criou a placa Roduíno Baseada no Arduino Uno Tá aqui, ó, pessoal A primeira placa Roduíno A primeira de todos e a final tá aqui O esquemático da placa Vocês podem ver aqui Fonte e o resultado E o restante E a placa final Que a gente fez ao inverso Que a gente tem uma grande malha de terra Tá certo? Bom, mas não é esse aqui O intuito desse vídeo Vamos lá Projeto Novo projeto Vamos dar um nome aqui de Estrobo De LEDs Pronto Fechamos Botão direito do mouse Novo Primeiro tem esquemático Placa e livraria A gente quer um novo esquemático Não falamos isso? Pronto Já abre aqui, ó A tela onde a gente pode fazer um novo esquemático Eu gosto de botar sempre View Grid Milímetros 2.54 É o padrão Né? Então vou botar ok Cadê? Ok E temos isso aí É... Vamos começar aqui o desenho Tá? Pessoal Baseado naquele circuito Que nós já temos no vídeo Então Vamos lá Acrescentar nosso componente Se eu falhar aqui no Igor Me desculpe É porque faz tempo Que eu não utilizo O software Tá? Mas vamos lá Acionar a parte Demora um pouquinho Para carregar a biblioteca Bom Vamos aqui ditar Asteri... Asterisco 555 E ver o que aparece Bom, aqui a gente tem 555 da SparkFun Mas não vou com isso aqui não Vamos ver aqui mais para baixo Linear Da linear é bacana 55D a gente quer o... Aqui a gente está vendo Ó É SMD Que não é o que a gente quer Nós queremos o Paint True Hole Ó Esse 55N É bacana Então vamos para ele Ok Colocar aqui o nosso 55 na tela Beleza Se eu apertar aqui Escape Esc no teclado Pessoal Eu vou voltar para a tela de selecionar componentes Tá? Então vamos lá O que eu quero mais Já aproveito os asteriscos Rodrigo, para que os asteriscos aqui? Para poder já vir tudo que é resultado Sobre esse componente Sobre o componente que a gente quer A gente quer um resistor de 220 ohms agora Então vamos botar aqui 220R Vamos ver o que dá E pouca coisa Mas Ó Ele dá aqui algumas informações Tipo do 0207 Né 0207 Que parece que está bom Mas vamos fazer o seguinte Vamos botar Aqui ó Resistor Vamos para a biblioteca padrão Resistor Aqui RCL Formato europeu Formato americano Vamos lá Aqui ele não dá valor Mas ele dá A forma que o bichinho tem Que o bichinho Que o resistor tem Vejam vocês Ó Aqui ó Um 3D Bacana esse 207 Né Ele até diz aqui Quem tem 3D E quem não tem 02047 Acredito que esse aqui Tá bom Tá Ele tem 7,5mm No grid 7,5mm Vai tá Tá bom Vamos selecionar esse cara Vamos colocar ele aqui Ok Ele vai ser Esse cara vem o que Para pino 8 Mas vamos colocar ele aqui Ele é R1 Apertando ESC de novo A gente precisa de outro resistor Bom Vamos fazer o seguinte Mesmo resistor Só vai mudar o valor Vamos colocar ele aqui Bom De resistor a gente Tá farto Já tá completo A gente precisa de agora Capacitor Então vamos lá Capacitor Temos aí Capacitor A gente precisa de um De 10 micro Por 50 volts 10 micro aqui Polar Tântalo não 25 volts Isso aqui Ah Isso é SMD Mas isso aqui não 25 volts 2,5mm Acho que é pequeno Eu acho Eu acho Vamos ver Capacitor 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 europeu Vários formatos Polarizados 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 3D SMD 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 a gente não quer Também não Também não Isso aqui já tá legal Ele tem quanto Diâmetro 4mm 4mm Eu acho que tá Um bom tamanho Porque ele é de quanto 10uF Tá bom sim Então vamos lá Esse cara aqui tá bom Vamos colocá-lo Tipo aqui assim Ou melhor É deixa ele aí Vamos agora colocar Um potenciômetro Que é o que a gente precisa Vamos digitar aqui Pot Potenciômetro Potenciômetro Tem aí potenciômetro Tem outros aqui Vamos ver Potenciômetro Tipo um pote esse Potenciômetro Potenciômetro Vamos ver Eu acho que esse cara aqui tá bom Potenciômetro 16mm E zoom level Nível Bom A gente pode ver Se a gente encontra Esse cara por aqui Pessoal Pra ver como ele é Vamos ver se existe ainda Vamos lá O Eagle Permite que a gente Faça isso Parece que não tem Mais a página Pela demora E aqui daria Pra gente ver Qual potenciômetro Tá Tá lá Ah ele tá mostrando Ó Abriu aqui Será que vai mostrar Alguma foto Show de bola Tá vendo aí pessoal O Eagle Permite a gente Isso Esse formato aqui É justamente O formato que a gente Quer Pino 1 2 e 3 Resistência Não tem problema 5K Vai de 5K A dor Mega Ohm Perfeito Então Podemos voltar no Eagle E selecionar esse cara Ok Vamos colocá-lo aqui Esque novamente O que a gente Precisa agora De um transistor Tip 120 Será que a gente Encontra já Direto Tip 120 Já apareceu De cara De cara aqui Rodrigo Será que dá pra ver Ele Não dá Mas o grid dele É o perfeito É o padrão É um Darlington NPN Beleza Ah mas Rodrigo Se eu utilizar O chip 35 Não tem problema O footprint Vai ser igual Então vamos lá Ele é NPN mesmo Vamos colocá-lo aqui Só pra afastar mesmo Pra ter ligações Menos compactas Já que o esquemático É o esquemático O que importa depois Pra diminuir É a board A placa E finalmente Agora nós vamos Pro LED Que vai ser O strobo LED Vamos lá Do online package LED Tá aí ó LED blue Green Red Ou seja Azul Verde Vermelho Amarelo Display OLED LED não LED RGB LED verde LED white Aqui ó Vamos ver Esse aqui Mas são SMD Tá Dual color Uma pesquisa básica Pessoal Que tem muito Tá vendo Ó Nós já Já temos O que precisamos Só que Mostrando pra vocês Ó Point LED Tal 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 SMD Ah mas Rodrigo Não tem a forma 3D deles Aqui eu também não estou encontrando Pessoal Mas a preço Ó LED 5mm Perfeito Esse cara que a gente quer Vai aparecer aqui ó Tá aí Esse cara aqui já tá ótimo A gente não quer LED chip Né Então LED 5mm É justamente o que eu vou utilizar Tá Pra montar esse circuito Apesar de que pode ser qualquer outro LED Então vamos lá Vejam vocês O que você vai assistir por dele Ok Invertei a posição aqui E ele vai no emissor Do transistor Rodrigo tu falaste sobre colocar um resistor limitador de corrente ali né É verdade Falei sim Agora Depende de quanto a gente vai alimentar esse LED Com a tensão Para que a gente Coloque o resistor Rodrigo mas só um LED Bom Nesse circuito a gente pode colocar quantos LEDs quiser Tá Mas eles em série Vão consumir exatamente a mesma corrente Só vai ter que aumentar a tensão Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar 3 LEDs 3 Vamos fechar esse circuito com 3 LEDs Ok Pra que a gente utilize então 3 LEDs brancos Pra ficar um estrobo Bem forte LED branco de alto brilho Ok pessoal Posso utilizar mais Rodrigo? Com certeza sim Mas pra isso O que a gente tem que ter em mente? Agora eu vou cancelar Que eu não quero mais componente Parece que a gente tem que ter em mente o seguinte Vamos aqui Vou fazer uma coisa Datasheet Tip 120 Só pra quem está chegando agora Ou quem ainda não entende Saber porque que dá pra modificar Vamos saber Qual a corrente do tipo 120 Máxima Tá aqui Tip 120 Transitor de média potência E ele tem Um alto ganho Corrente DC Legal Tirar um pouco do zoom aqui Vamos logo lá Pra ver Aqui é máximo rating Que não é o recomendado Mas Corrente Cadê? Corrente de base Coletor de corrente É Corrente de coletor Tá aqui Tensão contínua 5 amperes Pessoal Ele é Suporta até demais Tá? Pra 3 LEDs 10 LEDs Enfim Suporta Claro que Tendo em consideração Que se for aumentar demais A corrente A gente tem que Aumentar É bom colocar um dissipador nele Tá? Mas ó Colete de emissor Coletor emissor Saturação Atenção E aqui o ganho dele Normal mínimo É de mil Ou seja Ele aumenta mil vezes É um transistor Tipo Darlington Tá? Ó Darlington 5 amperes Ok? Então beleza Pra esse transistor Tranquilo Beleza A gente pode trabalhar Com ele Beleza Com os nossos 3 LEDs Aqui Rodrigo Mas tu quer limitar A corrente dos LEDs Como tu falaste Pra quê? Pra que eles brilhem Mas não corram Corram risco de queimar É verdade Então o que a gente vai fazer Pessoal Vamos fazer o seguinte É É uma conta Simples Tá? 3 LEDs Mais ou menos O LED branco Eu vou colocar aqui Deixa eu digitar aqui Vamos ver se dá pra fazer aqui O LED branco A fórmula é Tá? Qual vai ser o resistor Que nós precisamos Bom Aqui Vou usar isso aqui De quadro branco O resistor Que a gente vai utilizar Não sei o valor Quantos ohms Não sei Não sei Agora Nós sabemos o seguinte Cada LED branco De alto brilho Consome Vamos botar aí na média 3 volts Tá? Contínuo Nós temos então O seguinte Vamos utilizar Lei de Ohm Que vai ser O resistor Vai ser igual a Tensão da fonte VIN Menos VLED Dividido Pela corrente Que a gente vai colocar Em 20 Miliampere Que é uma corrente Básica e muito boa Pra um LED Funcionar tranquilo Lembrando que aqui Eles vão funcionar Pulsante geralmente Que é um estrobo Apesar da gente Com a regulagem Aqui no potenciômetro Conseguir fazer eles Ficarem até quase Que constantemente aces Então vamos lá Pra essa fórmula Finalizar ela aqui A resistência Vai ser igual Como vai ser pessoal? A tensão de entrada Vamos colocar 12 volts Ah, mas o 555 Suporta 12 volts? Creio que sim Né pessoal? Vamos lá Mas Rodrigo Tu já sabe Não, mas quero mostrar Pra vocês Datasheet 555 Beleza Temos aqui Com a tensão de entrada Que ele atura Na cara dele Timer preciso Vamos lá Tensão de entrada Máximo 18 volts O máximo Pessoal Tá vendo aí? E o mínimo E o mínimo Para o NF555 A gente vai utilizar Justamente esse modelo De 4,5 Então 12 volts Tá bacana Pronto Aprendemos então A ler o datasheet Mas então Vamos ter 12 volts Como eu escrevi aqui Na entrada 12 volts Menos A tensão do LED Cada um são 3 volts Então eles estão em série 3 mais 3 mais 3 Que vai dar 9 9 volts Dividido Pelos 20 miliampere Vamos facilitar essa conta 20 miliampere Igual a 0,0 Que seria 200 miliampere 2 20 miliampere Ok pessoal? Então Resistência Vai ser igual a 12 menos 9 Quanto dá? 3 Dividido Eu estou fazendo bem passo a passo Passo a passo Para ficar fácil para todo mundo Dividido por 0,02 Resistência final Vai ser igual a Vamos lá Quanto vai dar isso pessoal? A gente pega uma calculadora básica Para aqueles que sabem de cabeça Melhor ainda Mais 3 Dividido Por 0,02 3 Dividido por 0,02 Vai ser igual a Mais ou menos não 150 Ohm Fechou Então nós vamos precisar De um resistor De 150 Ohm Em média Pode ser 180 Procurar o valor comercial Próximo de 150 Para poder utilizar aqui Então Vou dar ok E vou colar essa conta aqui Para ficar fácil para todo mundo Qual é a resistência Dali? Está aí Dá um ask Cancela Vou colocar aqui Cadê? Tem moldurinha Para ficar legal O retângulo Será que ele fica? Aí ele vai ficar por cima Então não Então tem linha Legal Vamos lá Só para Rodrigo Que é muito neurótico Para ficar bacana Né pessoal Nosso circuito Quem está aí já copiando Fazendo ao mesmo tempo Então fazer uma coisa bacana LED branco A gente vai usar 3 LEDs Então aqui Beleza Vamos então agora pegar Um resistor A gente pode fazer o seguinte Pessoal Grupo Não Seleção Cadê a seta comum Pode ser esse cara Bom pessoal Estou de volta Apertei um botãozinho errado aqui Mas estão de volta O que a gente precisa É botar um resistor aqui Para limitar a corrente do LED Já sabemos que o resistor Tem que ter o valor aqui De 150 ohms Então o que a gente pode fazer É nada de procurar na biblioteca De novo aqui E adicionar a componente Vamos pegar esse cara aqui E copiar Opa É Cadê Pega esse cara Botão direito Copy E Cola Botão direito Gira ele Ele já vem para cá Para o emissor do transistor E ele já vira o R4 Porque tem R1 R2 R3 E R4 Rodrigo Mas R3 não é um resistor É assim né pessoal É um potenciômetro Ou seja Um resistor variável Tá A gente pode fazer o seguinte agora Selecionar esse grupo aqui E movimenta-lo E movimenta-lo Não Não isso Selecione Movimento Mas não é assim não Eu estou errando pessoal Me desculpem Muito importante Eu vou movimentar um pouco Pronto Cadê Então Beleza Bom pessoal O que falta agora Vamos botar aqui o nome do circuito Também Para ficar legal Circuito Eletrônico Estrobo De Led Essa é a mag Lá fora Latina Olha aí Botar aqui Esc Cancela E agora vamos fazer as ligações Pessoal Net Não é line não Agora é net Está aqui Net E vamos fazer a interligação Então agora Seguindo lá o esquema Daquele vídeo O desenho Nós vamos ligar Vamos fazer o seguinte aqui antes Vamos adicionar aqui O VCC E o GND Fonte de tensão A fonte de alimentação Então vamos botar aqui VCC VDC Vamos ver o que aparece Relay Não PowerJet Poderia até ser Né pessoal Mas Não vamos fazer isso não Vamos ver o que aparece VCC Ah beleza Está aí Supply VCC Supply Vamos colocar esse cara aqui Da SparkFun É maior Aqui então A gente tem alimentação E Vamos colocar então agora o GND Então o Terra Vamos também para a SparkFun Está aí A gente coloca aqui Beleza Esse VCC aqui agora Pessoal Vamos fazer o seguinte Botão direito do mouse Propriedade Propriedade Posição Supply 1 VCC Supply Voltage Cadê Ele não está me mostrando aqui Mas também nem precisa A gente já sabe que é alimentação Agora Só um teste Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui Pessoal De novo Power Vai ser Power Supply Mesmo Vou escrever aqui assim Power Supply 12V Ok Pronto Acho que fica melhor Só para a gente poder ter um efeito visual melhor Por isso Clica aqui em deleta Deleta esse Está ali Então a gente já tem O nosso 12V Só para ficar visualmente Na cara Visualmente visível É demais Mas para a gente saber Então Ok Vamos lá Para não dificultar O nosso VCC No 555 Está aqui Pessoal Vejam vocês Então A gente vai fazer o seguinte Em vez de puxar um fio Até aqui Vamos fazer uma coisa Vamos ajustar esse circuito Para ficar o mais fácil possível GND É o 1 Mas vamos deixar então aqui na minha rolinha Para facilitar para todo mundo entender Tudo bem Net GND 1 Tem que vir para cá Conectamos Já tem aí GND está feito Esse 12V Tem que vir até aqui Correto pessoal Rodrigo Mas não dá para colocar um desse aqui Exatamente Dá Mas eu quero fazer uma forma bem básica Para que todos possam entender O mais fácil possível Tá pessoal Mas eu vou fazer o seguinte Vai ficar Sei lá Eu não me sinto bem Puxo para cá Bota assim Ok Que é a alimentação do circuito Tá bom Puxo para cá Para a mesma linha Quase do GND Vamos em net E está aqui Aqui não Vamos puxar um pouco para a direita 12V Está lá no nosso pino 8 Pronto O 6 já está alimentado Ok E aí a gente faz o que Mas Rodrigo O que você quer dizer com isso Não podia ficar aqui em cima Poderia pessoal Mas o lance é É bom colocar Cada alimentação Aonde ela tem que ir Porque senão vai ficar um monte de fiozinho Passando por outros E aí vai complicar o visual do esquemático Entende Mas Rodrigo Tu falou que isso não tinha problema Cara Você falou que na placa Que pode complicar Exato Você tem razão Mas Visualmente Fica mais bonito Mais organizado E quando a gente passa o nosso Projeto para outra pessoa Ela entende melhor Ok Por exemplo Vamos dar continuidade O pino 5 Que a gente já aprendeu lá Que é o Control Voltage Tensão de controle Ele vai ficar voando Então esse cara não vai ter ninguém Não precisa de nada O 4 Que é o reset Também não vai ter nada Não precisa O 2 Ele é o trigger Que é o gatilho E ele a gente precisa E ele a gente precisa ir até onde Até o pino 6 Né Então ele vai ter que fazer tudo isso aqui Então tá Vamos fazer Pino 2 Vou passar ele Rodrigo Passa por aqui Tá Tudo bem Vou passar por baixo Porque não está usando mais nenhum pino O 4 O 5 ali Não passam nada Vou passar por aqui Passar por aqui E chegar no 6 Foi Ah Rodrigo Mas você tocou Cara Esses 2 pinos aqui Ó Não Essas linhas Não Só se toca Se a gente colocasse Uma junção Que seria isso aqui Ó Junction Se a gente fizer isso Ele vai criar Merge net Não A gente não quer Então Só pra lembrar Tá Tá passando Mas não tá tocando não Beleza Então tranquilo O 4 e o 5 Ficam folgados Tá Rodrigo E do 6 Ele foi pro 2 E vai pra mais Onde Bom Do 6 Ele vem aqui Pro capacitor eletrolítico Pro positivo Do eletrolítico Tã Tã Cadê Eita Vamos fazer de novo Pode vir pra cá Pode Tá aí Do 6 Vem pro eletrolítico Agora O que eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa Eu vou dar aqui Um ask Pessoal Eu vou fazer o seguinte Vou selecionar esse cara aqui Botão direito do mouse Vou girar ele Pra ele ficar nessa posição Pronto Positivo Eita Ao contrário Seleciona Positivo E negativo Tá embaixo Eu vou fazer o seguinte Net novamente Seleciona ele E vem pra cá Pronto Aí Virou uma junção Aqui Como vocês estão vendo E o negativo Tem que ir pra onde? Pra esse GND aqui Por isso que eu tinha falado Vou até movimentar esse cara Um pouco aqui pra baixo Por isso que eu tinha falado De colocar o GND Eu poderia colocar então Como? Poderia fazer isso aqui pessoal Pega esse cara aqui Eita Tá errado Eu preciso só pegar ele Em vez de tudo Ctrl C Ctrl V Ó Colocar aqui Entendeu? Então Mas Rodrigo Não vai estar ligado Até aqui ó Não tem problema pessoal Porque já vai estar aqui Então eu posso colocar No circuito 12 Onde vai ter 12 E o GND Onde vai ter GND Mas como a gente Vamos dizer Primeira viagem Não vou fazer assim não Fazer no modo tradicional Que todo mundo aí Começando faria Vamos puxar lá Um fiozinho Pro nosso GND Viu que criou aqui Uma junção? Beleza Então o eletrolítico Também já tá No GND Tá? Beleza E agora Do positivo Do eletrolítico Vai pra onde Rodrigo? Não vai pra lugar Mais nenhum Já tá feito O eletrolítico Já está feito Então vou até puxar Um pouquinho Pra cá ó Pra ficar mais próximo Aqui ao circuito É só a gente fazer isso Que fica tudo arrumadinho Pronto Só pra não ficar muito distante Ah legal Rodrigo e agora Do pino 3 A gente tem que ir Pro resistor R1 Então vamos fazer Uma movimentaçãozinha Aqui básica ó Puxa o R1 Pro pino 3 Bem pertinho Pra ele não ficar Voando lá longe Do pino 3 De cara pro R1 Feito Tá aí Tá? Mas Rodrigo Beleza E o R2? O R2 Nós temos que vir Pro pino 8 Que é esse cara aqui ó Vejam vocês Esse cara aqui Então E do pino Do R2 Depois Ele vai pro pino 7 Então Vamos fazer o seguinte Eu coloquei Esse R2 Aqui Pra não fazer Uma condução Ali naquelas linhas E ele vem Pro pino 8 Então ó Net R2 Vem pro pino 8 Ó Vejam vocês Pino 8 Eu vou descer um pouco Esse capacitor eletrônico aqui ó Pra ele não atrapalhar a gente Nem confundir Tá? Então do R2 E vou puxar um pouco Esse cara pra cá ó Do pino 8 Que é o 12 volts É a alimentação de circuito Também vai pro R2 Não é isso? E do R2 Vai para O pino 7 Mas antes disso Nós temos que vir aqui Pro potenciômetro pessoal Vou colocar o potenciômetro aqui Tá? Então Mete novamente Do R2 ó Vem pra O pino 1 Do potenciômetro Segundo o nosso desenho lá Eu tô Não tô inventando isso aqui tudo não Pessoal Tô falando lá De acordo com o nosso Desenho Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui Vou virar esse cara aqui Pro outro lado Errado Dá pra fazer miro? Beleza Tá aí Tá feito E O pino 3 Do potenciômetro Pessoal Vai pra onde? Ele tem que ir pro terra Normalmente Que é o mesmo lugar Onde tá esse capacitor eletrolítico Então vamos puxar ele pro terra Junção Criou a junção Tá conectado Show De bola Pra gente ficar mais bonitinho Aqui a foto Bota pra cá Bota pra cá Bota pra cá Beleza Feito Agora eu vou falar uma coisa Antes pessoal Pra vocês que estão já aí Se matutando O Rodrigo tá maluco Ele é R2 R1 Foi igual a gente desenhou No esquema hein pessoal Codem d'água E o que acontece? Clicando com o botão direito A gente aparece essas opções Em cima do componente Então Vamos lá Cadê? Valor O valor desse componente Quanto vale R1? R1 Ele vale 1K Então a gente pode escrever 1K Pronto Tá aí R2 Ele vale quanto? Não Não é propriedades ainda não Valor O R2 vale 220 ohms 220R Ah Rodrigo Eu posso botar o símbolo? Pode Mas É comum representar pela letra R Beleza Ah e o C1 Que é o capacitor eletrolítico Qual é o valor dele? Bom O capacitor eletrolítico é de 10 Microfarad 10UF Vamos dizer assim Tá aí Ah e os 50 volts Eu sou obrigado a botar? Você pode pôr Tipo isso aqui Não tem problema 10 Microfarad Por 50V Pronto Tá aí Já que te agrada Tá O que mais? O potenciômetro De quanto é esse potenciômetro? Pessoal A gente calculou ele lá Como 100K Ok Então todo mundo vai se definindo Pronto 10 microfases 50V 100K Ah o LED A gente aqui no LED Tipo botão direito Valor A gente pode escrever Se eu não estou equivocado aqui Branco Pra saber que é LED branco Tá aí LED 1 branco O 2 Valor Branco Também Mas não há necessidade Por quê? Porque a gente já sabe que eles vão ser brancos Como pode ser qualquer outra cor que a gente decida Beleza? Ah mas e o R4? A gente já tinha calculado qual é o valor do R4 Tá bem aqui 151 150R Foi E o tipo 120 Já tem o valor respectivo Tranquilo Vamos tentar fazer uma coisa aqui Ver se agora eu acerto isso Parece que ainda não Esqueci como movimenta isso Grupa Eu quero grupo Isso É Rodrigo Parece que está difícil Move grupo Até que enfim Beleza Vou botar isso aqui pra cá pessoal Pra facilitar Pra ficar um pouco mais próximo Tá Rodrigo mas e do R1 agora? Vai pra onde? Do R1 Vem justamente Net Para A base do transistor Ok? E o pino 2 do potenciômetro Ele tem que vir aqui pro coletor do transistor Então vamos lá Já foi E do emissor nós sabemos Pro resistor Limitador de corrente LED 1 Pro catodo E aí vira em série Pronto Rodrigo e do LED aqui Vai pra onde? Bom pessoal Ele tem que ir pra 12V Pra alimentação Porque o transistor Porque o transistor funciona como uma chave E ele está no lado do que? Do transistor que não tem ligação ainda nenhuma Vamos dizer o negativo Mas ele vem aqui Pra 12V É isso que eu falei Então a gente poderia fazer o que? Pegar Esse 12V Não é isso não Pegar o 12V Aqui Cadê? Eita Não está me deixando Não é grupo não Não é isso não Ele está brincando comigo Não é isso É isso Copiar E poderia colocar aqui Pronto Ah Rodrigo Então não precisa puxar um fio até aqui? Não Não precisa Então vamos fazer aqui Dessa vez assim Pronto 12V Ele sabe que É a mesma coisa que eu tivesse puxado um fio Daqui Tá pessoal? Seria a mesma coisa que puxar um fio daqui Até Aqui Ok? Seria a mesma coisa Igualzinho Vocês preferem assim? Então tá bom Então basta selecionar esse cara aqui Deletar ele Deleta esse cara E deleta essa junção Tá? Por que Rodrigo essa junção? Porque já tá ligada ali Como a gente vê Show Clica aqui Vê que ela tá ligada 12V Tá no pino 8 E indo pro R2 Quando a gente aperta aqui em show Ele mostra em verde mais claro Tá vendo? E foi pro R2 Também O início do R2 Bom É isso que Tá feito Tá feito pessoal Creio que o circuito tá montado E a gente então finaliza Por Daqui Temos o nosso GND Que tá bem aqui Né? Temos o nosso 12V Temos o nosso 12V Que tá bem aqui E 4 e 5 Não precisa Ah, falta o 7 Olha o mole aí Que a gente tá dando O pino 7 Ele vem Depois do R2 Bem lembrado Bem lembrado Tá aí O pino 7 Vem pra cá Porque o 7 É a descarga E ele vai descarregar Né? Bem no pino 1 Do potenciômetro Ok? Confirmando Pino 7 Pino 1 Do potenciômetro Fechado Pino 2 Do potenciômetro No coletor Do transistor E No emissor Já tá lá Na base É o R1 E do R1 Vai pro pino 3 Não é? Fechou Pessoal Então temos aqui Nosso circuito Ah Rodrigo Você não fez Aqueles quadradinhos Aqui em cima Tá bom Tô escutando Isso no ouvido Vamos lá Pronto Esque Tá feito O circuito A gente faz Ctrl S O save E pronto Vamos esperar Estrobo LED Salto Pronto A gente pode fechar aqui E agora ele já tá aqui Estrobo LED Tá aqui o nosso arquivo SCH E olha aí Como ficou pessoal O preview dele Tá feito Ah e pra abrir Rodrigo Duas vezes Pronto Ah não tem mais o grid Bota o grid Liga o grid Basta querer E tá aí Beleza pessoal Tem até ali O cálculo Que a gente pode selecionar E Cadê Selecionar Mover grupo Como é que é Tá ali Move grupo Colocar aqui Do lado Como referência Pronto Aí dá um Salvar novamente Arquivo Salve Pronto Podemos fechar E Ele Tá aí Abrir de novo Ele já tá do ladinho E tá feito Pessoal Bom Fechamos por aqui E desenhamos então O nosso esquemático eletrônico No Eagle Autodesk Eagle Pessoal É isso Ficamos por aqui Fiquem com Deus Clique em gostei Compartilhe esse vídeo E Acompanhe a saga aí Quem sabe a gente não vai mais em frente Esse é o vídeo número 2 Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau